São Gabriel Portões, dá uma olhada, eu fico impressionado do tamanho da fábrica, sabia? Com certeza, e é São Gabriel de novo abrindo suas portas pra você cliente que quiser vir aqui conosco. Conhecer a fábrica. Vira aqui, venha cá, conhecer a nossa fábrica, ver as condições e a estrutura que só uma empresa com toda essa infraestrutura pode garantir pra você um excelente produto. Ó, o que você tá vendo são portões de clientes que fizeram um orçamento, a equipe foi lá, tirou a medida, é sob medida qualquer portão? Todos os portões aqui, cada um tem o endereço certo. Perfeito. Então se você quiser, desde madeira, completamente madeira... Madeira, aço tubular, lambril de tela, lambril, tela, chapa galvanizada, enfim, o portão basculante, deslizante, articulado pra grandes espaços, o portão que você necessitar. Vamos dar um exemplo então, já que nós estamos na fábrica, dar um exemplo de preço. O portão de assoalho, só pra você ter uma ideia, a partir de R$ 142,70 o metro quadrado, colocadinho com um ano de garantia. Perfeito, mas agora eu quero negociar, por isso eu vou falar com o Luiz. Luiz, por favor, tudo bem? Vou falar sobre negociação com o diretor comercial da São Gabriel. Você já deu o preço? Esse é o homem do negócio. Eu quero saber o seguinte, esse valor que ele passou, como é que a pessoa pode pagar? Quem tá vendo o Shop Tour, vai fazer como? Devido ao grande sucesso que nós já tivemos na semana passada, nós vamos fazer a nossa tabela toda com 15% de desconto. Esse preço já foi com 15% de desconto? Já está com 15%. Já está com desconto? Em duas vezes. Dois chequinhos? Dois chequinhos. Então, beleza, ó. É a condição pra você, não esquece do seu talão de cheque. São quantos endereços agora? São mais de 15 endereços. Direto da fábrica O Seu Portão, São Gabriel, olha, tem na PEN, Avenida São Miguel, 2158, né? Isso. Vila Guilherme. Na Avenida Joaquina Ramalho, 1170. Tem também na Vila Carrão, Avenida 19 de Janeiro, 679. Lá, aberto aos domingos. Todos os domingos das 9h às 17h, estamos esperando. Ligue grátis. 080016316. São Gabriel. É o Seu Portão, vem. É o Seu Portão, vem.